Eu parei pra pensar nos moleques da vila Tão no corre a milhão pra sustentar a família Eles passam por tanto sufoco, é perrengue por trás de perrengue Os moleques são batalhador porque os meninos são gente da gente Menosprezado pela sociedade, se é bela saindo da escola E no meio da burocracia, tá em cima do muro causando revolta Tentando espaço no mundo do funk, o menor sonhador tem talento Tá deixando seu sonho de lado no caminho errado E pelo mau exemplo, tá ganhando seu dinheiro fácil Tá comprando, tá sempre vendendo, tá achando que a vida tá fácil Seu futuro menor tá perdendo Me diz se é assim, me diz que é mentira Que nos dias de hoje, infância tem disciplina Se tô errado falando besteira, tô falando da realidade Que pra ter hoje espaço no crime, hoje em dia não importa a idade Eu peço nas minhas orações Protejo o povo brasileiro, que a infância é do nosso país Seja no futuro de um povo guerreiro, que na caminhada humildade demais Disciplina pra ter muito mais Que plantando semente do bem No futuro colhemos a paz Então me diz se é assim, me diz que é mentira Que nos dias de hoje, infância tem disciplina Se tô errado falando besteira, tô falando da realidade Que pra ter hoje espaço no crime, hoje em dia não importa a idade Eu parei pra pensar, nos moleques da vila Tão no corre a milhão, pra sustentar a família Eles passam por tanto sufoco, é perrengue por trás de perrengue Os moleques são batalhador, porque os meninos são gente da gente Menosprezado pela sociedade, se é bela saindo da escola E no meio da burocracia, tá em cima do muro Causando revolta, tentando espaço no mundo do funk O menor sonhador tem talento Tá deixando seu sonho de lado, no caminho errado pelo mau exemplo Tá ganhando seu dinheiro fácil, tá comprando, tá sempre vendendo Tá achando que a vida tá fácil, seu futuro menor tá perdendo Me diz se é assim, me diz que é mentira Que nos dias de hoje, infância tem disciplina Se tô errado falando besteira, tô falando da realidade Que pra ter hoje o espaço no crime, hoje em dia não importa a idade Eu peço nas minhas orações Protejo o povo brasileiro, que a infância do nosso país Seja no futuro de um povo guerreiro, que na caminhada humildade demais Disciplina pra ter muito mais, que plantando semente do bem No futuro colhemos a paz No futuro colhemos a paz